Então vamos finalizar aqui todas as notícias da semana, então vamos conferir os spoilers da próxima atualização, vamos conferir também se a GT pronunciou referente ao bug do treinamento do Alune ou não, e vamos falar um pouquinho sobre o hate, sobre a transmissão ao vivo com a escolha do Severo. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do NG, se você é awake, então bora lá. Vamos começar então primeiramente falando sobre os eventos da próxima semana, da atualização, o que que acontece? Referente aos eventos, vamos ter continuidade de alguns eventos, já abrindo novos eventos amanhã, tá? Fica ligado, amanhã teremos aí o nosso mundial transmitido, vai ser transmitido pelo Severo e também transmitido pelo nosso Dan. Então fica ligado, não é nos canais do Dan e nem do Severo, e sim, logando aqui vai ter o link para ir para o canal da GT, e lá você ficar alugado durante 10 minutos e compartilhar a página, você vai ter direito a dois baús gratuitos, tanto no sábado quanto no domingo, ainda é um mistério, o tão interessante ou não, que vai ser as recompensas, acho que vai ter oito baús lá para ser sorteado, né? O drop rate dos piores vai ser menor, o drop rate dos melhores vai ser maior. Mas fica ligado, vai ter esses eventos, quem gosta de ver o mundial, alguém gostaria de mais recompensas, não esqueça. Amanhã também teremos o PVP Melee, ainda não sabemos se vai ser PVP Melee ou não, a gente está com aquela expectativa que seja o bolo, expectativa bem alta, todos os aniversários foram o bolo, né? Acho que agora que a GT vai quebrar essa regra, então amanhã deve aparecer aqui o banner do PVP Melee, aí vocês conferem, se for bolinho, tem um vídeo aí no canal também, vou deixar nos carregos para quem nunca jogou o evento do bolo do PVP Melee, tá? Mas é bem simples de pegar, tá certo? E aí esse evento do PVP Melee, ele já vai combar para semana que vem, então semana que vem teremos aí a segunda semana do Melee, então já se torna o evento para a próxima semana, tá certo? Referente aqui a... como é que fala? A continuação de eventos, ainda teremos a última semana do Reparo Dimensional, Então fica ligado, o que você tem aí para resgatar aqui, se você ainda não resgatou algum item aqui definitivo, né? Dá uma... ver se você consegue aderir o vigor ou priorizar o vigor para ele, para que você não perca aí alguma recompensa definitiva aqui, como o Livro Azul, né? Que é o mais importante aqui, ou até mesmo alguns baús de seleção ou Upskill, tá? Então fica ligado que é a última semana para você correr atrás também. Então esses eventos vão continuar. O Reparo Dimensional, né? A sua última semana e o Melee, que vai ter aí a sua segunda semana, semana que vem. Agora, continuando aqui, teremos o Reset da aprovação de caçada, como se alguém se importasse com esse evento também. Outro evento que nós teremos são A Loja Misteriosa da Pandora, que eu nem sei se Patreon participa dela também, teremos o Registro do Santuário, que esse sim, para quem é Patreon, vale a pena, porque pode adquirir um Livro Azul com um bom custo-benefício, além de recompensas adicionais do evento também. E o outro evento é o evento Patreon, bem mé também, que é aquele 1 milhão de dólares, que paga 2 dólares e depois vem uma restituição aí para a galera, que a galera fala bem mal desse evento também. Mas é um evento mensal e chegou a vez dele de retornar. Então, esses são os eventos. É, esses são os eventos. Então, teremos uma semana bem fraquinha aí, semana que vem. O que vai salvar mesmo é a continuidade dos eventos dessa semana, o Reparo Dimensional e também o Melee. O Registro do Santuário até ok, não é um evento tão ruim, mas a aba de eventos vai ficar bem mais defasada comparada a essa melhor semana que tivemos, do mês. Essa é a melhor semana. Então, a última semana vai ser a pior semana do mês. Sempre tem que ter a pior semana. Aí vai fechar o mês com a pior semana. É isso que ficou faltando aqui, o banner, né? Onde é que será o banner? O banner vai ser bom ou não vai ser? Então, vai ser o Cagarro, o próximo banner. Um personagem que não brigou tanto assim no meta. Dá pra jogar com ele e tal. Ele seria aí um tier 2 de DPS, né? Que dá pra ter um enrate satisfatório com ele. Mas ele ainda tá muito longe do Afrodite Divino, Thanatos, Kano, no quesito periculosidade. Ele tá um pouquinho atrás aí. Ele dá pra fazer aqueles combinhos de tentar vencer na roda da 1. Mas a galera ainda prefere o combinho do Afrodite Divino, né? E o Saga Sapuri. E é isso, né? O Cagarro, ele é uma boa unidade. Ele comba aí com o Alone. Mas o que eu acho que prejudica ele mesmo é o lance de ter que gastar 2 de energia. É o lance de ter que levar o Lune. Então, isso complica um pouquinho o nosso incentivo, né? Pra nós usarmos o Cagarro. Ele tem algumas limitações referente a custo de energia. O Lune tem que gastar mais 1 de energia. Então, como já é 3 de energia. E aí, você quer socar um Saga Sapuri que soma mais 2 de energia. O Afrodite Divino, embora você tenha que gastar energia, é os outros aliados que gastam energia. Então, por isso que chega a vez do Afrodite ele com custo zero. Ele já faz um estrago absurdo. Por isso que a galera ainda prefere o Afrodite Divino. Mas dá pra jogar assim com o Cagarro, né? Não é uma unidade assim tão descartável, né? Ele pelo menos tá melhor aí que o Hada SD. Então, esse aí é o banner que nós temos. E o que nós teremos? Pode ter algum evento surpresa? Pode, mas eu acho que não deve ter. Normalmente é o Gato de Flores. Normalmente é a Inspecção do Santuário, né? Que vem surpresa aí também. E já veio essa semana, né? Os dois de uma vez. E é isso, tá galera? Não esqueça de fazer a Inspecção do Santuário que eu esqueci. Lembrei que tinha hoje. Sexta-feira, perdi bastante recompensa. Mas vida segue. Referente ao treinamento do Alône, não sabemos ainda. A AGT até o momento não se pronunciou. Talvez ela pode fazer as coisas tudo em off sem avisar aí na próxima quarta-feira. Tudo isso que você resgatou duplicado pode sumir, tá? Então, fica ligado que caso você gaste alguma coisa, você pode ficar negativo. Mas é aquela recomendação que eu trouxe aí no meu segundo vídeo de quarta-feira de ir pegando aí o CR da Artemis. Quem não viu e quiser ver, vou deixar nos cards também. No caso, eu resgatei. Resgatei tudo e tal. E se a AGT quiser pegar, beleza, anulou o que eu peguei. Mas se ela não pegar, vai ficar como bônus aí, já que ela não deu, né, o acesso mensal duplicado esse ano. Pra quem não sabe, acho que nos dois últimos anos o acesso mensal era duplicado e ela não quis dar esse presentinho pra gente nesse aniversário. Então, acho que seria uma boa compensação. Uma única coisa paia é que os jogadores que forem pegar o Alône na segunda semana não teve essa restituição dobrada. Isso aí é uma coisa que, né, é paia, mas é um bug e não estava nos planos da empresa. Então, alguns ficaram beneficiados com isso, os outros continuaram na mesma, não levaram prejuízo e nem foram beneficiados, tá certo? E pra fechar, confere aí o vídeo da apresentação das novas skins da nossa Persephone e também do Kaizen de Leão. Deixe aí nos comentários o que você achou. E aí O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL Então vamos para a última notícia aqui desse vídeo que eu gostaria de comentar com vocês, referente ao Severo, né, o Severo ele foi escolhido pela GT e junto com o Dan também para transmitir a versão brasileira lá da transmissão da grande, do Mundial, né, do Jamiel, e muitos jogadores foram lá rechear o Severo, porque essas pessoas tem o ódio aí no coração, não sei porquê, ele foi escolhido pela GT, não foi ele que ficou implorando nem nada, GT que vai lá, tem lá oito youtubers brasileiros, o que a gente vai escolher? O Dan era o mais óbvio, né, porque o Dan ele sempre transmite aí, né, o Showcase e tal, então o Dan era alguém mais óbvio, e o Severo ele já tem um histórico com a GT, ele já transmitia, ele foi um dos primeiros a transmitir o primeiro, ele sempre transmitiu assim o Mundial também, então era uma coisa bem recorrente, eu sei que o Severo deu um sumiço aí no Sangseia Awakening, mas a GT quis dar a oportunidade para ele, ele tem lá o seu network com a GT e eles quiseram, então não é a gente que tem que escolher, e sim a GT, a GT que tá patrocinando, então é independente de ele ter sumido ou não, a GT poderia escolher um outro YouTube que nem joga Sangseia Awakening, eu sei que muitos jogadores gostariam de alguém que faz mais live, ou que faz mais conteúdo, eu, o Web, o Descendente, o Google Vibe Games, dentre outros canais aí que produzem conteúdo de Sangseia Awakening, mas é aquela coisa, é o lance, é a GT, ele já tem um contato com a GT, ele já tem um network com a GT, a GT confia nele, por isso escolhe ele quase todos os anos ou todos os anos, não sei se o nosso Severo ficou algum ano sem participar também, inclusive né, quando ele fazia lá o Yu-Gi-Oh! Dual Lynx, ele parou de jogar Yu-Gi-Oh! Dual Lynx e a Konami foi lá e chamou ele, então o Severo tem uma moralzinha aí com as empresas, então deixa ele fazer o trabalho, a empresa convidou ele e ele de bom grado aceitou também. E eu acho muito tosco que ao invés de dar hate aí no cara, poderia dar, é moral, incentivar ele a fazer a transmissão, pra ele continuar trazendo conteúdo pra quem gosta do conteúdo dele, quem não gosta do conteúdo dele, é só esquipar, vida segue, mas tem a galera que gosta do conteúdo dele, talvez algum conteúdo dele possa ser atrativo aí pra você em algum momento também, então o lance é incentivar mesmo, eu tô aí com o Severo, parabéns aí pela GT ter escolhido ele, que a transmissão seja muito boa, sempre dá algumas zicas, né, nas transmissões assim da GT, mas eu espero que ele enterta aí bem aí a galera. E se você não curte o Dance, se você não curte o Severo, se você não curte ninguém que vai transmitir, mas gostaria dos prêmios? Cara, só deixa lá no multi, ou vai fazer alguma coisa, fica lá 10 minutos e resgate a sua recompensa. E se você quiser dar moral também pra GT Arcade, você gostaria aí que o jogo fosse bem visto pela própria GT Arcade, a própria Tencent, vê a live, nem que você deixa lá sem ouvir, mas deixa contabilizado que tá tendo lá a sua visualização, fica lá x pessoas ao vivo, isso ajuda demais, que a GT Arcade e a Tencent desenvolva mais ainda, dê mais carinho para esse game, né, é um dos jogos que a Tencent e a GT Arcade estão tendo mais. A Tencent não sei, que a Tencent faz vários jogos, mas a GT Arcade é o jogo que a GT Arcade tem mais carinho, pra quem não sabe, tá? Então, dê aquela moral também pra quem puder dar essa moral, ficar lá logado na live deles também. Eu sei que a GT Arcade não é uma das melhores administradores, ela dá suas gafas aí, mas ela está em posse do game que a gente tanto ama, né? Senão a gente já tinha parado de jogar se a gente não amasse esse game. Então, para que ela num dia não feche o servidor, para que algum dia eles não parem de desenvolver personagens novos, dê aquela moral, quem puder dar a moral também, beleza? Então é isso que eu vejo Amazonas, esse é o vídeo de hoje, isso é o que eu tenho a comentar um pouquinho, né, sobre o Rage aí, que a galera está aplicando gratuitamente no Severo, né, tem que apoiar o cara, ele não faz mal a ninguém, né, transmitindo lá, e como eu disse pra vocês, vocês não são obrigados a gostarem, né, de qualquer streamer, eu ou algum outro criador de conteúdo que tem que ser awake, mas respeitar, isso é fundamental. E no dia que você for um dono lá da GT, ou tiver aí a moral pra escolher os seus streams, aí, né, vocês poderão escolher os streams que assim vocês desejam para transmitir, enquanto nenhum de nós formos, não estará na nossa alçada escolher quem que vai transmitir. Mas é isso, galera, vou ficando por aqui, então a gente vai sextar hoje, bom final de semana pra todo mundo, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho